Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal E pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo E é o seguinte, eu vou trombar o Digão agora lá na casa dele A gente vai colar no BK ou no MAC, não sei ainda A gente vai ver, né, pra gente mandar aquele pós-treino cabuloso Tenho que aproveitar, até porque é minha última semana em off Depois, velho, vou secar, vou ficar na trinca, certo? Meu, vou trazer tudo pra vocês, velho Os treinos que eu vou fazer, dieta, porra toda Então fiquem aqui, tá comigo Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Vamos lá trombar o Digão, até porque eu tô cheio de fome e não quero enrolar muito, beleza? E é isso, mano, vamos lá dar um prejuízo, né? Vamos comer bastante, que porra, não tem coisa melhor do que comer, né, velho? Então é isso, galera, acompanha aí, tamo junto Ô, Rodrigo Qual que é a pita, rapaz? Cheguei! Tá bravo, porra? Tô não, por quê? Ô, depois que você ficou forte, você nunca mais vestiu uma blusa, mano Viado, nem tá frio ainda, mano E o que a blusa tá aqui dentro, aqui, ó É louco, tá mal frio, mano Não tá frio não, viado, tá 21 graus, mano, 22 Tá mal louco, tô sem mal frio E agora? Nossa, com sua massa, porra, que massa que você tem aí Você tá sentindo igual frio Caralho, agora que eu entendi Tá gravando? Tá, Gico Porra, tu não grava tudo agora Mais um dia pro canalzinho aí, hein? Salve, rapaziada O presente Cheguei Primeiramente, só pra começar, vou deixar só um recado Quem falar do meu shape Falar do meu shape eu não vou entender legal Vou ficar bolado Mas e aí, qual que é o destino? Destino? É Comer um hamburgão, né? Vamos lá no BK? BKzão? Queira lá? Quer ir lá mesmo? Lá mesmo, é o destino E aí, treino hoje? É, treino todo dia Um pouco, treinou? Lógico Hoje foi feito, né? É mesmo? Lógico De que de jeito é o peito e tríceps Tá arregaçando ou tá mantendo? Não, tô pegando mais peso, né, mano? Tô comendo pra caralho Então, tipo, o carbo tá bem alto Tá com a de cada lado subindo Eu começo com 25 Aí finalizo com 28 Tá bom, tá bom E você? Ó, começo com 35, eu vou vendo Começo com quanto? 35, agora Eu também tô começando 35 Fiz 35 Pergunta pro Lucas Quantas séries? 12 repetições, 3 vezes Caraca, você tá brabão, hein, Rodrigo? Mas vou mudar agora Vou deixar de fazer supino reto Com... Com a barra, né? Vou fazer com o haltero agora Ah, entendi Ah, você tá fazendo tipo o mesmo treino todo dia Assim, todo treino A mesma coisa? É, a mesma coisa Não sei o que é meu personal, né, mano? Ainda bem que você tá passando sempre Querendo saber como é que eu tô Caralho, mano Mas é bom você variar, Rodrigo Tanto em relação, por exemplo Tipo, dropar Não, isso aí sim, eu faço Tip 7 Isso aí eu faço Às vezes você troca a ordem Eu, por exemplo, eu gosto de iniciar com os inclinados, né? Porque... Você quer mais a infância no peitoral No em cima É, na parte superior E eu quero, tipo, obviamente você começa com mais força, né? Sim Depois que eu termino o supino já é tudo acabado já É, então, exatamente Você vê que caiu o rendimento Não tem como, mano Começar com inclinado Mas o inclinado também é fogo, né? Você viu que os maiores problemas que dão Que o pessoal rompe o músculo aqui É no inclinado Mas usando a barra, né? Você viu que o clavestruna já se ferrou Aquele cara lá, o último, lembra? É, tem que tomar Na verdade, todo exercício tem que tomar cuidado É, mas esse, no caso, o supino inclinado com a barra É o que mais dá merda, mano É, assim, o pessoal faz sempre com alter, mano É pela amplitude Você percebe que, por exemplo, no inclinado pesa mais, né? Sim Você não pega 35 nem nada Nem ferrando Não vai E, Rodrigo, e por exemplo, em relação ao seu shape, tá ligado? Você tá satisfeito? Ah Eu ainda quero crescer mais, né? Mas eu também não tô nessa pegada, tipo Mano, eu tô guardando cedido Sabe, eu não tô, não tenho que Eu falo assim, pô, o que que tá acontecendo? Não, pô, eu só não tô me esforçando 100% ainda Igual antes, né? É, igual antes, eu não tô Você tá meio relaxado Tô Tô mantendo ali, tipo, 4, 5 refeições Mas não tá a mesma coisa ainda Tipo assim, eu acho que, tipo Se eu parar um dia e falar assim Não, mano A partir do dia 1º agora eu vou focar e tudo mais Eu vou no supermercado, faço as contas, mas até lá Tipo, comendo o que tem Já é Caramba, mano Você quer sair todo dia também, filho Ah, velho aproveitar, mano Eu só tô saindo Falar a verdade Eu só tô saindo É porque tu tá me chamando, tá ligado? Pô, eu te chamo e ainda espero você falar assim Pô, Lomo não, mano Não, mas você que falou Segura a onda Não, você que falou assim Mano, é meu último Aí você vai lá e bora Bora O progresso de hoje é a garantia de amanhã Relógio Rolex Conhece ali? Lógico Então canta comigo Relógio É Rodolfinho Relógio Rolex Double X E de rádio a filme é forte Chego no shopping E gerente Quero sair daqui todo dia Ó, saco Eu não entendi o que ele pagou Com malote Joga na mesa Que diferença que faz? Uma grana Tá ligado? E balconista Muito gostava você na minha cama Vem Não tem tempo ruim Disposição Tá exalando Nossa, essa é a menina Essa aí, mano Essa é a relíquia, fi Caralho, Lomo, mano Pode Crelon MCDD Boy do Charms Boy do Charms Tá lá com o Toulgura agora, fi Eu vi Colou lá E nessa época A gente escutava como? Do celular Do celularzinho Do último banco É mesmo Ah, tá ligado É sensação, né, moleque? É, mano Achei explodindo Não são todos o ar Nessa época o rolero é o que? Ascove E energético E catuaba Catuaba não Catuaba você não tomava não? Quando eu fui lá pro Casarão Lá do aquele Google do celular Fiz que é esse rapido de catuaba É? Nossa Ficou loucão É louco é pouco O pessoal tirou O pessoal tirou foto sua deitado no chão lá? Foi Não precisa nem lembrar, viu? Foi Tava arregaçado aquele dia, né? Tava acabado Nossa, com a bunda toda suja de barro que eu deitei no chão E a boca toda vermelha Tá ligado Ah, aquele batom, né, moleque? Batomzão, não tem como Você grudou quem esse dia? Ah, não vou falar não Ela tá na mão Eu edito essa porra, cara Eu que edito tudo Pode falar o que você quiser Eu grudei não, ela grudou, né? É? Ela que foi pra cima? Ela que foi pra cima Ela me bebedou Tava suave Pô, vou beber mais não, não sei o que Já tô meio bom Não, pode beber Bebe aí Pode ter que ficar morrendo Eu não E nisso, tipo, os caras A menina que tinha ido com nós num carro Que era amiga do Gé lá Ela chegou em mim um pouquinho antes Nossa, você não acha ela mó bonitinha Tá toda arrumada Tá até de batom, não sei o que Foi uma papinha assim, ó Ah, eu continuei bebendo Aí, pô Depois chegou ela Ah, você tava cagando Tava cagando Aí depois que ela chegou, fi Eu parei, ela Não, bebe mais um pouco Bebe mais um pouco Bebe, não Depois que eu tomei o primeiro, fi Esquece, eu virei um monte, mano Aí quando eu vi, eu tava pulando A casarão lá, pô É? E aí tinha mudado ela? Então, não grudei ainda Continuei pulando que nem louco Aí o pessoal fez uma rodinha, né? Quatro moleques de um lado Quatro mulheres assim do outro Ah E todo mundo olhando não sei o que E os moleques já falaram Que ia grudar não sei quem Mano, tava muito Tá chegando mais nada Só vi ela assim Foi essa mesmo Cheguei na rodinha lá no meio Do lado Maralho, pai Tu é perigoso de mó cota, hein? Eu sabia que eu fazia Eu tava muito louco Você é louco Foi pra cima Quando o cara bebe O cara se acha um super-homem, né, mano? É, mano Aí você falou, porra Esse é meu momento Ô, mudando de assunto Aquele esquema lá Que você me ensinou lá De salvar o vídeo É, outra fita, né, mano? Ele salvou a pátria, irmão Tá maluco, velho Ele salvou de verdade Isso aí, mano É vários truques, viado É muitos anos Na área, né, mano? É, velho Acho que eu conheço esse cara aí E o pior que eu vi você meter na mão Eu falei Que que esse filho da puta É, mano, eu ia falar disso agora Tipo, porra Tava tentando te ajudar em você Pá Pau Meu Deus, mano Ô, Rodrigo Que que você tá puto? Tá puto com a Samsung? Mano, isso aqui é uma verdadeira podridão Isso aqui, ó Parece Ai, mas tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco câmera Não presta Porra nenhuma Serve pra nada, mano Mano, olha a diferença do meu lanche Ó, ó Ó o prato do bichão Ô, você tá mó playboy, hein, mano Tô nada, velho Tá não Tá não Eu que tô Tá barato isso aí, pô Tá com frio, pai? Eu não Tá mó calor Tá mó calor Mesma coisa do Pega batatinha Ô, eu prefiro a batata do bichão, hein, mano Então nem pega o meu, mano Não é foda Eu tenho que ouvir isso, né Não é sério Pega o meu e ainda reclama Vamos brindar dia de hoje Que amanhã só pertence a Deus A vida é louca Caralho Se eu finalizar o vídeo Tu meteu a letra aqui do Mano Brau, porra Pô, tem que dar uma pessoa melhor que essa Pô, bomzão Só quem manja Galera, então foi isso aí Não, não para não, pô Continua aí, não vai ter com aqui, rapaziada Não vai ter Eu vou garantir Galera, então é isso aí Mais um vídeo aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Você que não é inscrito Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Mano, sempre quando eu como Eu fico meio amuado depois, velho Você vai nem falar direito, né? Esse pato tá batendo até um sono E a gente tá de carro Talvez a gente te dane, porra Você é louco Tô brincando, rapaziada Vamos junto, rapaziada Mas é isso aí, galera Comenta, compartilha, se inscreve Faz mais do que Só isso mesmo, dá pra fazer mais nada É isso aí, então Tamo junto, galera É nóis Tchau